Quem é Roger Chartier? Ele é um especialista da história da leitura. Roger Chartier nasceu em 1945 em Lyon, a terceira cidade da França, filho de uma família operária. Formou-se professor e historiador simultaneamente pela Escola Normal Superior de Saint-Claude, nos arredores de Paris e pela Universidade Sorbonne, na capital francesa. Em 1978, tornou-se mestre conferencista da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e, depois, diretor de pesquisas da instituição. Em 2006, foi nomeado professor titular de Escrita e Cultura da Europa Moderna do Colégio de France. É membro do Centro de Estudos Europeus da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e recebeu o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras do governo francês. Também leciona na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e viaja pelo mundo proferindo palestras. Veio várias vezes ao Brasil, onde é depois do antropólogo Claude Lévi-Strauss, o intelectual francês contemporâneo que mais influencia estudantes de ciências humanas. Então, quem é Roger Chartier? É baseado muito nesse texto que é publicado, de onde eu tirei essa biografia que eu li na abertura, da revista Nova Escola, que eu vou deixar o link abaixo. Roger Chartier é um pesquisador da história cultural, que também vai ter bastante foco na nova história, que rompeu com a história dos análises na França, e que, então, ele já veio várias vezes ao Brasil, eu já assisti várias conferências dele na Universidade Federal de São Carlos e em outras universidades. Na minha pesquisa de doutorado, eu usei escritos do Roger Chartier, principalmente a aventura do livro, do leitor ao navegador, os desafios da escrita, a ordem dos livros e outros. O Roger Chartier, ele se destaca por trabalhar a leitura como uma prática social. E também um conceito muito importante dele é o conceito de suporte, porque a partir da medida que um texto muda de suporte, ele muda também a sua significação, a sua interpretação. Então, se você tem um texto no papel impresso e um texto no tablet, Esse mesmo texto pode ter significados diferentes, porque o suporte é diferente e os modos de apropriação deste texto, então, são diferentes. O interessante dos estudos de Chartier é que ele vai contar a história da humanidade através da história da leitura e da escrita. Então, é um foco bastante importante compreender como se constrói a história da humanidade a partir dessas práticas sociais. Isso é muito comum na história cultural, que ela não vai estudar grandes acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas vai estudar práticas culturais do cotidiano, como a escrita, a comida, o banho, a beleza, tudo isso é muito importante e muito destacado dentro da história cultural. Então, é um novo jeito de fazer história e para nós vai ser aproveitado na história da leitura, dentro dos discursos sobre a leitura que nas nossas pesquisas nós estamos estudando. Os estudos, então, vão desde até formas tipográficas, formas de imprimir textos, manuscritos do século XVIII, XIX, XVI, tudo isso trabalhado para que se possa compreender, então, uma história da leitura e da escrita. O interessante, o foco principal, a grande novidade do trabalho do Chartier é ele destacar três principais revoluções pelas quais passaram a história da leitura e da escrita. Então, a primeira revolução seria a revolução da escrita, a revolução em que você tem aí a questão, a prova escrita é uma revolução na história da humanidade, depois você tem a transformação do rolo, do livro em formato de rolo, para o códex, nesse formato que nós temos hoje, e, consequentemente, a imprensa, a divulgação em grandes escalas. E, então, por último, a passagem do livro impresso para o livro digital. Então, na verdade, ele coloca como três revoluções. A primeira, do rolo para o códex, depois a tipografia, a imprensa, com Gutenberg, em 1450 e pouco, e depois, por último, do impresso para o digital. Essa última, ele considera a mais violenta, digamos assim, a mais transformadora revolução, porque ela vai transformar mesmo o suporte, é o que mais modifica, porque do rolo para o códex, você ainda tinha esse registro impresso no papel. Agora, não. Você tem uma tela, um suporte eletrônico, e isso está transformando, como a gente sabe, aí as variações nas formas de leitura. Então, só para finalizar, ele é um historiador que rome, com a história dos análises, né, que é um suplemento, uma revista que tinha na França, encadeada por Marc Bloch, principalmente, que se chamava Análise d'Historie économique et sociale, né, Análise de História Econômica e Social. Então, ele vai se basear muito nos estudos de Michel Foucault, com a nova história, e vai traçar aí dentro da história cultural, então, essa obra tão interessante, que é a história da leitura de Roger Chartier.